E aí, galera, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. E a gente vai ter um quadro novo aqui no meu Instagram, que é Verdades a serem ditas. Check! Então, o que que acontece? A gente está estudando violino, né? Só que quando a gente inicia, a gente quer tocar, tipo assim, super bem. A gente quer tocar, ah lá, uma relativa da vida, quer tocar, ah lá, é, Anne Sofmutter, né? Ray Chan, é igual, tipo, essas pessoas, mas só que a gente não entende que não é assim. Estudar violino não é assim. Inclusive, tem gente que quer estudar e quer tocar tudo rápido sempre. E não dá, não tem como. Quer estudar rápido. Só que o segredo é estudar muito lento. Sim, quem estuda violino fica meia hora, talvez, em um compasso só. Entende? Pra afinar as duas notas que tem no compasso, porque as duas são de dois tempos. É, é isso mesmo que acontece. A gente fica estudando muito, por muito tempo, uma linha, talvez, da música. E isso não é ruim. Isso não é, tipo assim, ah, eu tô num nível baixo. Não, gente. Verdades sejam ditas. Isso é evoluir, entendeu? Quando a gente não tá tocando bem, é quando a gente toca uma música inteira, só que a gente não viu os detalhes dela. A gente simplesmente só quer tocar ela, e escutou bastante, quer tocar, mas a gente não viu os detalhes, a gente não estudou, não fez o bicho preguiça, sabe? Que é o que o Carmo fala, que é o bicho preguiça, se chama bicho preguiça, justamente porque a gente toca muito lento, nota por nota, afinando, nota por nota. Não deixando nada passar. E eu demorei um século pra entender isso. Demorei um século pra entender que estudar violino não é uma coisa rápida. Verdades sejam dicas número dois. Gente, tu pode ter o melhor professor do mundo. Tu pode ter o melhor professor online do mundo, da melhor plataforma, o alô, violino didático, violino didático é a maior plataforma de violino. Me conta, tu precisa, tá mais. Brincadeira. Mas assim, a gente pode ter o melhor professor do mundo. O professor pode ser o professor mais dedicado que vocês conhecem. Se vocês não estudarem, nem que seja 15 minutos por dia, vocês não vão evoluir. Porque não adianta a gente estudar cinco horas num dia só e o resto dos outros dias estudar nada. Não tem como. É impossível. Impossível evoluir assim. Não adianta. Então, galera, coisas pra vocês relembrarem. Não adianta ter um professor maravilhoso e vocês não se dedicarem a estudar. Porque assim, se a gente quer aprender violino, mas é só, tipo assim, quer aprender violino. Não tem um propósito, sabe? Ah, eu quero aprender violino porque eu quero tocar pra minha família, eu me sinto bem tocando a música, eu quero tocar as pessoas com a música. Por mais que seja por hobby ou profissional, entendeu? A gente tem um propósito. Mas se tu começa a aprender a tocar violino sem um propósito, só porque, tipo, ah, acha legal, acha que tu não continua, não. Não posso dizer que tu não continua, não. Porque quem sonha pra dizer que tu não vai continuar, né? De repente a pessoa continua. Mas eu só queria dizer isso pra vocês, galera. Vocês estudem, tá? Deem o melhor de vocês. E quando vocês forem estudar uma peça, estudem nota por nota. Linha por linha, tá? Afinando cada uma delas. Não tentem tocar tudo numa vez só. É claro que na leitura, na hora da leitura, sim. Mas não tentem tocar, tipo, assim, ler e achar que já tá indo bem, tá? Vão focando nos detalhes. Vão arrumando coisinha por coisinha. Que vocês vão ver que o resultado vai ser lindo no final. E de repente vocês vão estar tocando igual a Hilary Hump. E não igual a Hilary Hump. Eu retiro o que eu disse agora. Vocês podem estar tocando melhor que a Hilary Hump. E tocando as pessoas. E talvez a gente pode não chegar lá. Aonde a Hilary Hump tá. Porque é maravilhosa, né? É difícil chegar lá, eu acho. Mas a gente vai estar tocando pessoas ao nosso redor que a Hilary Hump não alcança. Sabe? Vai ter pessoas que vão querer ouvir o teu som. O que tu quer falar através da música, sabe? Então, é isso, gente. Novo quadro, na verdade, sejam ditas. Começou agora.